Sky, vou te falar Teve um show, mal e porcamente comparando, tá? A sua época foi outra Porra, caralho, máximo respeito No ano de 90 eu tava nascendo Tipo assim, nasci, não tô entendendo nada Mas assim Eu fiz um show Com a minha banda Caralho, não lembro Era interior de São Paulo Não lembro Não vou lembrar a cidade Mas te contrataram? Contrataram, contrataram Vamos fazer o show lá Chegamos lá, brother Era um palco T, tá ligado? Que tinha uma passarela Era o palco e tinha Meio que uma passarela Formato de piroca Legal, legal O Foo Fighters Nunca viu o Dave Grohl Indo numa passarela Foda, eu falei Caralho, rock'n'roll Cheguei Falei, porra De repente a gente chegou cedo, né? Falei, caralho Não, tá na hora do show, pô Tem ninguém Pra não dizer que não tem ninguém Tinha dois caras jogando sinuca Plá Clá, 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 clá Sabe esse sozinho? O barulho da sinuca Tu conseguiu ouvir, né? De tão vazio que tava Eu ouvi Eu tô dando a sonoridade pra vocês Clá, clá, clá Clá, clá Falei, caralho É isso, bro? Não, vamos ganhar Esses dois caras Vamos ganhar no talento E a gente tinha cover De Foo Fighters A gente fazia cover De Foo Fighters Nirvana Nirvana Ah, você só fazia cover Não, não A gente tinha música autoral Mas a gente tinha os cover Pra salvar, né? Quando eram situações Que, porra Ninguém faz nem ideia Do autoral Aí, puta E no público Tem dois caras Jogando sinuca A gente falou Vamos explorar o máximo De cover que a gente der Porque, assim Esses caras Com certeza Eles nem A gente chegou Os caras nem Esboçaram o sinal de Porra, que legal Que a banda chegou Eles estavam focados No bagulho deles Falei, beleza Vamos tocar E aí eu pensei Com a raça Tá ligado? Eu falei Tudo Eu vou ganhar os caras Eu vou ganhar os caras E aí, meu irmão Foo Fighters Era All my life Eu falei Agora Esquece Não tem uma pessoa Que não vai Pelo menos Balançar a cabecinha Tá ligado? E aí começou Moleque E eu batendo cabeça Pra caralho Falando Amanhã Certeza que isso aqui Vai ficar dolorido Mas eu vou dar vida Porque assim É isso Aquela ideia de Se o show é pra um milhão E show pra duas pessoas Tem que ser o mesmo show Eu entrei nessa ideia Lindo, lindo Lindo mais ou menos Sky Me arrependi Por que? Porra Batendo cabeça pra caralho Sky Não, não, não Eu olhando Aí acabava o show Acabava a última pratada Jogava longe a baqueta Foda-se E eu já com pressão baixa Eu caralho Olhava os caras Tava Clá, clá, clá Porra Aí eu fui ficando puto Irmão Eu fui ficando puto Aí os moleque Tipo assim Aí parava Afinava Instrumento Que aí essa parte É constrangedora Sabe O silêncio do caralho Glém, glém, glém Glém, 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 glém Eu falei Caralho E eu na batera Não tinha que afinar Apesar de A batera Pra quem é leigo Se afina Gosto Dá pra você Pum Os parafusinhos ali Dá pra afinar Mas não é uma parada Que você afina toda hora Guitarra Baixo É uma parada que você tem Toda hora tá ali E aí eu falei Caralho, mano Eu tô vendido aqui Não tem que afinar porra nenhuma Eu vou pra frente Vou ganhar esses caras De um jeito mais absurdo possível Eu cheguei Assim O meu absurdo, né Eu acho que Você jogar o pau pra fora É que absurdo Eu acho Entendeu? Por isso que você é você Eu sou eu Aqui, ó Pequenininho Mas eu Só fiquei com a minha cuequinha Asa Delta Caralho Que merda de cueca, hein É Foi quando isso aí, cara? Faz tempo? Ah, faz tempo, moleque Ainda você usava cuequinha asa delta? Não, não Tu tirou as calças, então Cueca boxe já era tipo Cueca boxe é muito mais sexy pro homem E eu tava com a minha cuequinha asa delta E falei Foda-se Eu acho que a cuequinha asa delta Vai ganhar essa galera Boa O cara parou a sinuca Ele olhou Deixou o taco na mesa Pegou uma cyber shot Foi na época da cyber shot 2004, 2005, por aí Tá lá, tá lá Aí eu senti um flash em mim E falei Beleza Conseguimos alguma reação dessa galera Voltei pra batalha e continuei E os caras voltaram a tocar A jogar E foda-se Foda-se Falei Caralho, mano Que difícil, cara E vocês tocaram quanto tempo? Mas eu achei Mas eu achei que houve uma vitória aí, né? É, pelo menos o cara tirou uma foto Pô, tirou, cara Se o cara estiver assistindo agora Por favor, irmão Bota no Twitter, em algum lugar Essa foto Eu queria muito ver essa foto de cyber shot Que o cara tirou, tá ligado? É, sua história, né? É, a minha história Agora não se compara com aquela Com a nossa retirada Com a minha retirada Não, não Ah, não Por isso que eu falei Tem um lado muito mais trágico É que quando você põe o pau pra fora Pra um público grande Você fez algo que podia ser crime, eu acho Não, e... Não, não Não, não Artisticamente falando, não Poderia ser considerado, eu acho É, mas artísticamente Não que eu acho que nem você Entendeu? Não tô falando isso É, se as pessoas sabem Que o que elas estão comprando E o que elas vão assistir Não é crime, pô Não, sim, sim Né? Sim Entendeu o que eu quis dizer? Ou falei merda? Não, eu acho que... Depende, né? Depende do tipo de produto Que ela tá comprando Por exemplo Tem pessoas que vão no meu show Que vão embora, irmão Mas elas foram E elas têm que entender Que elas foram varadas